Oi, olá! Hoje é dia 8 de agosto e eu gravei um vídeo sexta-feira que passou do nosso dia e ficou tão longo, eu decidi dividir, olha lá, Elisa, dividir em duas partes, tá? Então você vai assistir a primeira hoje e a segunda amanhã. Tô gravando o vlog hoje também, tá bom, Bubi? Então tá bom, vamos lá conferir o vídeo que eu gravei na sexta-feira? São 7h47 da manhã e eu vou te mostrar o nosso café da manhã. Eu tenho 100 gramas de iogurte, 20 gramas de granola e um cafezinho com leite. Esse é o meu café. E aqui o café de alguém que já tá querendo. É, me dá! A banana, a metade, ela vai começar essa parte que tá sem a casca e o seu biscoitinho de arroz. Eu vou tomar café da manhã. Nham, nham, nham. Banana! Que? Não? Hum, que delícia, mamãe! Te amo, Bubi! Olá! Hoje é sexta-feira, dia 5 de agosto, 8h15 da manhã. A gente tomou o café da manhã. Não estamos aqui na lavanderia, a Elisa vai tomar um banho, mas antes ela quis, né? Quis tomar uma tetolinha e aí eu tô dando pra ela. E aí eu vou dar um banhozinho nela. Eu tô com uma nova rotina com ela, assim, que tá dando muito certo. A gente acorda, aí eu desço, né? Ela ainda fica de pijaminha. Eu desço, vou preparar o café, né? Ela fica ali na sala esperando. Eu preparo rapidinho, de 5 a 10 minutos, preparo o nosso café. E aí a gente senta na mesa, toma café. Depois eu venho, dou um banhozinho, tiro o pijama, dou um banhozinho, troco a fralda. E dou mamar, coloco ela no canguru e aí eu vou fazer as coisas de casa. Com ela no canguru, porque é assim que dá certo, né? Ela gosta, ela tá numa fase que ela quer ficar... Ela tá muito apegada, ela sempre foi muito apegada. E ela quer ficar perto, né? Então tem funcionado desse jeito. Eu só escovei os dentes, tomei café, escovei os dentes, lavei o meu rosto. Apliquei água termal e ainda não penteei o cabelo. Vou fazer isso enquanto dou o banho daí. Olha lá. Agora são 8h47, dei banho. Aí eu sentei aqui porque ela queria assistir um programinho que tá passando. E aí eu fui assistir com ela pra depois colocar ela no canguru e limpar a casa. Aí ela cansou. Ainda tá passando o programinho. Ela foi ali, ó, pra porta. Olha lá, atrás da cortina. Tá fazendo aí, minha filha. E ela tá soltando as mãos, você acredita? É. Ele tá muito esperto. Olha lá. Vamos ver o que ela vai querer fazer. Aí conforme o humor dela, eu vou fazendo as coisas aqui. Boob, 8h57, agora sim, agora sim, olha lá. Elisa já tava chorando, querendo ficar no colo, querendo vir pro canguru. Porque eu deixei ela bem livre, assim, até o ponto dela querer ficar comigo. E agora sim eu vou só aspirar a casa e estender a roupa que eu lavei. É só isso que eu vou fazer hoje, tá? E enquanto ela tá aqui no cango, tchum, dei mamar e agora ela tá aqui no canguru. Olha lá. É isso, daqui a pouco a gente se fala. Vou aspirar aqui rapidinho. 9h24. Aí eu olho pro relógio e falo, ó, 9h24. Meu Deus. Eu já estou cansada por hoje. Pronto, já deu o que tinha que dar pra mim. É, né, Elisa? O dia passa, sei, tipo, quer dizer, sou 9h20 ainda, 24, e eu, tipo, já fiz muita coisa. Já estou cansada, minha gente. Estou aqui no quarto da Elisa. Terminei. Como eu te disse, eu só aspirei e estendi a roupa. E agora estou aqui com esta de roupa que eu recolhi. Enquanto a Elisa brinca aqui, eu vou dobrar esta roupa. Mas é tudo naquela calma e paciência. Tipo assim, ela vai brincando, eu vou dobrando e brincando junto com ela. Tipo, demora uma meia hora pra dobrar, assim, par de roupa. Mas é assim, faz parte. Olha o jeito. Te falei, né, que ela está soltando as mãos. Hoje, duas vezes ela soltou as mãozinhas. E ela adora essa caixa. E eu postei no meu Instagram, né, onde eu falo de maternidade, arroba mamãe no Japão, o brinquedo preferido da Elisa. E lá tem vários posts sobre introdução alimentar, sobre maternidade e tudo mais, tá? E se você quer alguma informação extra, clica aqui no box de mais informações, que aqui tem com qual música eu gravo, editor, tudo mais. Tá? Todas as nossas redes sociais, se você gosta de nos acompanhar e quer, né, nos acompanhar, está aqui embaixo, tá bom? Inclusive, o meu outro Instagram, arroba lavandaflower. Hoje é dia 5 de agosto e hoje a Elisa vai provar nectarina pela primeira vez, né, Elisa? Você quer provar nectarina? Vamos provar? Ela veio comendo nectarina e fica querendo. Tá docinho, eu já provei. E vai pôr tudo na boca. Elisa tem 8 dentes, estão nascendo mais 4, viu? Ela tem a boca, se é de dente, então ela consegue mastigar. Delícia, quer mais mamãe? Tá olhando o pote. Quer mais mamãe? Quer? Pega. Pega aqui. Uou, você consegue pegar. Come. Gostou? Gostei. Eu gostei. Sempre que ela prova alguma coisinha, eu filmo. Sempre que ela prova as coisas novas. Hum, yum, yum. Mastiga, tá? Direitinho. Te amo, filha. Olha só, são 11 horas e 32 minutos. Esse barulho é do exaustor, tá? E eu tenho que sair 11h50 e a Elisa tá dormindo. Dormiu aquela hora, 11h05, que eu te mostrei. E nisso aproveitei pra arrumar umas marmitinhas, que hoje eu não te falei, né? Achei que ela tinha acordado. Tá ali. Dormindo ainda. Olha, tá aqui minha companheira amiga de todas as horas, minha máquina de pão. E a minha iogurteira. Acabei de colocar um leitinho ali com iogurte, né? Coloquei 4 colheres de iogurte pra poder fazer. Eu liguei ela com leite normal, sem ferver aí dentro, com iogurte. Era assim. E aí você deixa ela aí por algumas horas. E essa é minha máquina de pão. Menino, eu te falei no outro vídeo, né? Eu fiz pão, fiz esfirro, fiz tudo. Muita coisa essa semana. Vou deixar as fotinhas aqui pra você agora. É o modelo da minha máquina, tá? É esse. O modelo. Então, essas são minhas companheiras do dia. Eu tava lendo os comentários, acabei de postar um vídeo, né? Um dia comum na vida de uma pessoa qualquer. Foi o último vlog que eu postei na sexta-feira. Tô gravando de novo sexta-feira hoje. E pra você ver, né? Os nossos dias, eles são totalmente diferentes, mas mais ou menos iguais, assim. É cada dia. Eu faço mais ou menos a mesma coisa, mas de maneira diferente. Entendeu, né? Entendeu? E um de vocês me perguntou no comentário, pediu pra eu falar sobre o sono da Elisa. Eu vou fazer um vídeo, se Deus quiser, se Deus permitir, eu vou fazer um vídeo, assim, mais detalhado falando sobre isso, que eu acho que é uma experiência válida pras mamães de primeira viagem, pras pessoas que estão grávidas, né? Pras mulheres que estão grávidas. Então, eu acho que é uma experiência válida mesmo. Eu tive uma boa experiência com o sono da Elisa, porque assim, se você tá grávida, se você vai ter um bebê, uma coisa que você vai ter que se conformar, que você não vai dormir mais como você dormia. Tipo assim, o bebê, ele só tá sendo bebê, entendeu? Ele tá fazendo o trabalho dele, ele tá sendo bebê. E o bebê não dorme a noite inteira, até porque ele sente fome mais rápido e tudo mais, principalmente recém-nascido. Mas tem coisas que você pode fazer que vai melhorar um pouco a sua vida. Eu vejo pessoas assim, ah, eu tenho técnicas pra fazer isso, pra fazer aquilo pro bebê dormir. Tipo assim, eu, eu não julgo ninguém, tá? Eu sigo meu coração e tipo assim, eu falo que cada mãe sabe o que é melhor pro seu bebê. Então assim, eu não preciso de técnica nenhuma, sabe? Eu aceito dicas, mas eu não preciso de usar nenhum artifício que a minha filha vai se sentir, não vai se sentir segura. Então assim, eu prefiro usar o meu instinto materno do que essas técnicas que são usadas num geral. Porque cada bebê é único, entendeu? Então, eu não sou contra ninguém que faz, eu não sou contra ninguém. Se você me conhecer pessoalmente, você vai ver que eu sou a pessoa mais passiva deste mundo. Tipo assim, cada um faz o que quer no seu tempo, do seu jeito. E eu faço da minha forma. Eu não falo sobre ninguém, não opino e você provavelmente tá bom, sabe? Que também não deve opinar na minha forma de fazer. É desse jeito que eu gosto de viver, sabe? Eu acho que dá certo. Então, mas eu tenho, eu acredito que dicas, sugestões são válidas pra todos nós, né? Porque a gente aprende com a experiência um do outro. Mas claro, sem impor e sem julgar, tá? Porque a vida tem que ser leve, as pessoas têm que se respeitar acima de tudo. E entender que elas são diferentes. Mas tudo isso que eu quis dizer, eu quis, eu quero responder que a Elisa sim. Eu posso considerar que ela tem um sono bom noturno, sabe? Ela acorda algumas vezes durante a noite, ela bebe água, tá calor, né? Então, eu dou um pouquinho de água, ela volta a dormir. Ela não chega a acordar, tipo, acordei ou... Não, ela fica assim, se revirando, tá com sono mais agitado. Eu dou água, ela fica tranquila. E aí, quando ela pela 4h30, varia de 4h30 até 6h30 da manhã. Às vezes é 5h30, às vezes é 6h40 e ela acorda pra primeira mamada. Depois disso, ela dorme só mais um pouco, uma hora, no máximo duas horas, no máximo duas horas e meia, esticando mesmo. E aí, ela acorda de vez pro dia. Mas eu vou falar sobre isso, eu vou falar como eu faço ela dormir. É uma experiência muito boa que eu tive e que eu acho válida dividir com você, tá bom? Vou ver o que eu faço, porque ela tá dormindo. Ela não costuma dormir sozinha. Então, se ela tá dormindo ali, é porque ela tá cansada. E eu vou ver o que que eu faço, porque eu preciso sair. Tadá! Tadá! 11h50. É, eu fui ligar o carro e quando eu voltei, ela acordou. Ainda bem porque eu não tive que acordar ela, porque eu não sei. Se eu tivesse que acordar ela, aí eu já não sei se eu ia. Eu fico com dó. Mas estamos no carro, estou brilhante assim, porque eu passei um monte de protetor solar. E vamos então ver o papai. Elisa, você quer ver o papai, minha filha? Ó, mas eu sou delicada, eu sou uma boneca da minha mãe. Elisa, a gente veio visitar o papai? Quem vai almoçar com o papai hoje? Hein, Elisa? Tá assistindo ali no iPad, já toda concentrada. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Você veio ver o papai hoje? Você veio ver o papai hoje? Você veio? Você veio ver o papai, meu zela? Você veio ver o papaizinho? Morenice. Olha só. De quem que é essa cabecinha aqui, ó? De quem que é? De quem que é? Ela tá deitada aqui atrás, ó, no carro. Correndo. Vem cá, Lili. Eu tava almoçando, eu trouxe a minha armita. E eu tava almoçando, eu dei almoço pra Elisa. Depois eu fui almoçar. Paqui, 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 paqui. O carro é bom que é bem grande, né? E a René ergueu os bancos aqui, ó. Levantou os bancos e eles estão deitados ali atrás. A Elisa tá fazendo papai ali, ó. Explorando, né, Elisa? Você tá explorando, Elisa? Cadê o papai? Cadê o papai? Cadê o papai, Elisa? Cadê o papai? Vai procurar o papai, hein, filha? Cadê o papai? Cadê o papai? Achou! Cadê o papai, Elisa? Elisa, cadê o papai? Cadê o papai? Acha o papai. Cadê o papai, filha? Chama ela. Cadê o papai, Elisa? Cadê o papai, Elisa? Cadê o papai, Elisa? Cadê, 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 Cadê? Cadê, Elisa? O trabalho do René. São 13 horas e 2 minutos e viemos aqui no Ceil porque eu tenho que comprar uns biscoitinhos de arroz para a Elisa que acabou. Só tem para amanhã no café e todo café da manhã ela come um biscoitinho de arroz com meia banana ou outra fita. Então a gente vai descer aqui no mercado e vamos pegar os biscoitinhos da Elisa, né, Elisa? Vamos! Ela está toda feliz, está toda animada. Olha lá. Então tá, vou lá. Elisa está aqui, ó. De murchalinha. Estamos no mercado já. E vou pegar o biscoitinho, mas a gente está aproveitando o ar-condicionado do mercado porque se tem um lugar bom para você vir matar o calor, vou vir ao mercado no verão. É um lugar bem fresco. Já no inverno eu não te aconselho porque é gelado também. Então... Ah, eu tenho que pegar um macarrão de lasanha. Isso, uma massa de lasanha. Essa daqui que eu pego, ó. Essa daqui porque ela não precisa ir ao... Cozinhar, sabe? Ela... Você já pode montar a lasanha direto. Facilita, né? É mais fácil. Então, era isso. Massa de lasanha. Eu nem sei o que eu vou fazer para o jantar hoje. Como eu acabei de comer, eu estou sem ideia. Vai ficar difícil. Sempre que eu costumo ter ideias, eu estou com fome. Né, Elisa? Sem fome não funciona muito bem, não. Então tá. Vou pegar o biscoito da Elisa. Não esqueça. Será que é que tem... Ah, acho que é para lá. Coisa de bebê, né, Elisa? Eu vou pegar esse biscoito. Olha, é aqui. Na parte de coisinhas de bebê. Esse aqui, ó. A partir de sete meses, aí ele não tem ovo, não tem leite, não tem trigo, não tem camarão, nem... Ah, cani é... Ah, meu Deus. Vou pegar o nome desse bichinho aqui. Caranguejo, soba e coisa de... Como se chama? Ah, esse aqui é de sabor de vegetais, Elisa. Pinato. Então, esse é o biscoitinho da Elisa. A Elisa não pode ver a câmera, é muito engraçado. São 14 horas e 12 minutos, né, Elisa? E a gente chegou em casa. Eu lavei a loucinha. Eu não te contei, mas é porque foi muito correria. É. Cadê a Elisa? Olha lá, Elisa. Olha lá. É porque foi muita correria. Mas assim, eu fiz um almocinho e... Coisa simples. Tipo, eu levei para o Renan e para mim. Para mim era arroz integral, carne de panela e abóbora. Acabou chá e feijão, porque já estava congelado. Já era a minha marmita da semana. Eu filmei, até mostrei um pouquinho para você. Para te mostrar, contar depois o que eu estou fazendo. Vou deixar o pedacinho do vídeo agora. Hoje é... Hoje é segunda-feira, às 7 da tarde. E sabe o que eu estou fazendo? Marmita para mim, para a semana. Por quê, menino? Tem dia que eu não consigo comer. E aí, se eu deixar tudo... 100 gramas de arroz, mais ou menos, eu como. Ah, tá bom, né? Não precisa ser sem exatamente. Se eu deixo tudo congeladinho, aí é só na hora que eu pegar a papinha da Bebeliz, eu esquentar a minha também. Então, eu estou fazendo isso. Olha só. Arroz integral. E aqui está a abóbora, cabocá. E eu estou fazendo carne de panela. Terça, quarta, quinta e sexta. Porque hoje é segunda-feira e já é de tarde, né? Eu estou fazendo jantar também. E está pronto. Aí, sempre eu cozinho um ovo ou eu como tosso, alguma coisa para acrescentar. E sempre uma saladinha. Alface, cenoura, tomate. Porque eu já deixo picada e laço. Cenoura, esse daqui é para comer agora que eu tirei. Mas tem sempre um pote de cenoura ralada e alface lavado na minha geladeira. Então, eu fiz marmita para me deixar, assim, congelado durante a semana, para não ter desculpa de me alimentar mal, por conta dos meus afazeres, assim, com a Elisa, cuidando da Elisa. Às vezes, ela está enjoada. Às vezes, nem sempre eu estava conseguindo almoçar. Então, foi essa forma. Foi essa forma que eu arrumei, assim, para eu poder comer certinho. E aí, eu fiz uma para o Renan. Coloquei arroz, feijão, um molhinho de carne moída que tinha aqui. Tudo já tinha pronto. Eu montei, aí fritei um ovo para cada um. E aí, eu fiz salada e pronto. E a gente almoçou. E ele ficou muito feliz, porque ele come a comida da fábrica e é bem ruim. Agora, eu vou te mostrar as minhas compras. Então, foi essa a primeira parte do vídeo. Aí, amanhã, eu volto aqui com a segunda parte para te mostrar tudo, tá bom? Me deixa aqui nos comentários qual foi a parte que você mais gostou. Do que você mais gostou nesse vídeo. Então, é isso. Um beijo, mãe. Um beijo, Andy. Um beijo, meninas e meninos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu te vejo amanhã, na próxima parte.